Domingo, domingo agora, dia 21, e no domingo seguinte, dia 29 de novembro, ou seja, nos próximos dois domingos serão os dias de Enem, pois é, a prova que, como muita gente sabe, é porta de entrada para o ingresso no ensino superior de milhares de estudantes, inclusive aqui em Três Lagoas, instituições públicas e privadas utilizam a nota do Enem para o ingresso aí no ensino superior, né? Mas o Enem é também uma prova super temida por dezenas de candidatos, porque gera neles um turbilhão de ansiedade, né? Pensando nisso, é que nós, nossa equipe aqui do Acasa é Sua, preparou uma série muito especial com os melhores professores de Três Lagoas, a galera do Colégio Anglo, e toda semana a gente vinha exibindo um episódio inédito, toda quarta-feira. Em cada episódio, informações, dicas e macetes que fazem a diferença na hora de enfrentar cinco horas de prova. Hoje é o último episódio, você é o meu convidado para acompanhar o último episódio dessa série tão especial, já que a prova do Enem é neste final de semana. A dica vem do professor Walter, então bora conferir! Olá pessoal, sou o Walter, professor de matemática e um dos mantenedores aqui do Colégio Anglo de Três Lagoas. Olá pessoal, eu estou vindo aqui hoje para conversar com vocês, né? Bater o último papo aí antes da prova do Enem, já que esses dias para trás, nossos professores foram trabalhando todas as dicas aí nas diversas matérias com vocês. Eu estou passando para dar aquela pincelada final, aquele último recado, as coisas que a gente não pode deixar de fazer nesse momento da prova se aproximando. Lembrando, os dias do Enem agora no próximo domingo, dia 21, e depois a segunda prova no domingo, dia 28. Lembrando que no primeiro dia, 21, nós temos a prova de redação, uma prova extremamente importante, né? É a pontuação dela, é bastante importante. E além da prova de redação, nós temos 45 questões de linguagens e códigos e as outras 45 de ciências humanas, né? Isso compõe a primeira data do Enem. Lembrando, 90 questões, mais a redação, um dia um pouco mais longo de prova, né? Já no domingo, dia 28, a gente vem com a segunda prova do Enem. São 45 questões de ciências da natureza e 45 questões de matemática, né? Aí o meu dia legal da prova, beleza? Bom, outra coisa importante que a gente precisa lembrar e avisá-los, né? Algumas dicas, né? O que a gente deve fazer, lembra, no dia anterior, tem uma alimentação leve, né? Pela manhã, tentar acordar cedo, tomar um banho, se de repente fazer uma caminhada, dar uma relaxada, né? Toma um bom banho, não come nada muito pesado e vá para a prova. Lembre que a prova, né? Ela será no horário de Brasília. Então, tomem muito cuidado com isso, vocês, candidatos aqui da nossa região do Mato Grosso do Sul. Cuidado com a data, lembrando sempre que é horário Brasília. Bom, então vamos lá. Em relação aos horários do Enem, às 12 horas de Brasília, os portões abrem, às 13 horas os portões se fecham. E das 13 às 13h30, serão feitos aqueles procedimentos de segurança para a prova, né? Questão de álcool, questão de verificar se os alunos estão presentes, enfim. Às 19 horas, no primeiro dia, que é o dia de redação, é o término da prova. Já no domingo seguinte, que é o 28, o término da prova ocorre às 18h30, tá bom? Sempre bom lembrar a questão desses horários. O que levar no dia do Enem? Aquilo que a gente não pode deixar faltar. Primeiro de tudo, a coisa mais importante, o documento de vocês. RG, documento com foto, original. Lembrem disso, sempre um documento original. Caneta esferográfica, aquela de tubinho transparente, né? Tubinho transparente, caneta esferográfica preta. Só serve caneta esferográfica preta, tubinho transparente, beleza? Para não ter problema. Pessoal, ninguém vai levar uma única caneta, né? Levem pelo menos duas ou três canetas, é o ideal. Caso uma falhe, você não vai perder tempo procurando, talvez ter alguém que pode te emprestar uma caneta, né? Também pode abalar um pouco o teu nervosismo para a hora da prova. Bom, o documento, como a gente já falou, a caneta. Uma garrafinha de água, eu acho que é legal para você se hidratar durante a prova. Nossa região é muito quente, né? Lembre que essa garrafinha também tem que ser uma garrafinha o quê? Transparente. Não pode ser garrafinha com cor. Garrafinha transparente, sem rótulo. É o ideal para você não ter problema de ninguém pegando no teu pé, tá? E um lanchezinho, né? Se alguém quiser levar um chocolate, um pouco de açúcar, alguma coisa para te dar um pouco de energia durante a prova. Essas são as dicas que a gente passa para vocês. Do mais, turma, todos vocês, todos os estudantes que realmente estudaram, se prepararam ao longo do ano, confiem em vocês. Vocês estão prontos para fazer o Enem. Façam uma boa prova, né? Tenham sucesso. Espero que o ano que vem todos tenham atingido o objetivo de vocês. Um grande abraço. Essas foram as nossas dicas para o Enem 2021.